Graças ao bom trabalho da equipe do Cabo Fernandes e Soldado Marcelo da Polícia Militar de Floresta, três elementos foram presos em flagrante durante a tarde em Itambé, no Paraná. Crisley dos Santos, 26 anos, foi preso em flagrante quando vendia entorpecentes a dois usuários, Dorivan Segatim da Silva, 30 anos, e Paulo Rique, 38 anos. Para os pais e para as mães dão mais carinho aos seus filhos, hoje em dia, porque os filhos estão muito abandonados e estão se revoltando contra consigo mesmo, entendeu? Inclusive eu estou nesse mundo porque não fui uma criança feliz, entendeu? Sempre fui judiado pelo meu pai e pela minha mãe, entendeu? Entrei nisso aí por um motivo, até por uma falta de emprego para me suprir, porque eu estava desempregado, com o joelho machucado, então tentei essa parte aí, mas foi inútil. Fuma quem quer, né? Ninguém é obrigado a fumar, fuma quem quer. Ah, fui acusado de um furto aí, mas não aconteceu esse furto comigo não. Foi engano, mas não tive como provar não, porque aconteceu coisa errada aí, não vou nem falar, é coisa da lei. Não consumo essa droga, eu fumo maconha, mas essa droga, o que eles estão falando aí, eu não consumo. Faz mais ou menos um ano, mais ou menos. Após o flagrante, os PMs encaminharam os três elementos para a delegacia de Marialva, onde ficarão presos e à disposição da justiça. A polícia militar de Itambé já havia recebido diversas denúncias a respeito de uma situação de tráfico, ali no município, em apoio ali com o policial de Floresta também, juntamente com o policial de Itambé. Acabaram aí realizando uma prisão em flagrante, onde essas pessoas estavam comercializando droga ali no local. Foi apreendido o traficante, diversas pedras de craque, juntamente com dois compradores que realizavam essa transação, sendo ambos encaminhados aí para a delegacia. Legenda Adriana Zanotto